Nenhuma reforma eleitoral por si só vai ser um antídoto eficaz para garantir o fim da corrupção. Não existe uma forma mais democrática de se pautar uma eleição para o legislativo, por exemplo, do que o voto proporcional. Quanto mais proporcional for uma eleição para o legislativo, por exemplo, como é a nossa, maiores as chances de grupos minoritários na sociedade terem algum espaço de representação. Em comparação com o sistema proporcional, o misto, na minha avaliação, é um retrocesso. O distrital puro é um retrocesso maior ainda. Mas por que o misto é um retrocesso? Porque ele retira da distribuição proporcional, que é a distribuição, na minha avaliação, mais democrática, ele retira metade das cadeiras ou um percentual significativo das cadeiras em disputa. A minha avaliação é de que, em comparação com o nosso sistema proporcional puro, o misto é uma involução. Por exemplo, se eu tenho uma votação mais espalhada pelo Estado, não tenho muito voto em nenhum lugar, mas consigo um pouco de voto em cada município do Estado e com isso eu me elejo, o distrital, para mim, é suicídio. Agora, se eu sou um representante muito forte de uma região do Estado, ou de um município, e naquele município eu faço 90% dos meus votos, então eu tenho muito incentivo para defender o distrital. Eu sou contra isso, porque eu acho que pequeno partido não pode ser penalizado por ser pequeno. Em tese, tu evitaria o que não é garantido o partido de aluguel, mas também inviabilizaria partidos que, embora sejam pequenos, têm uma visão de sociedade, uma visão de mundo. Na minha avaliação, é uma questão que deveria ser revista, é a possibilidade dos partidos fazerem coligação para o legislativo. Isso ajuda a bagunçar ainda mais o contexto eleitoral, dificulta a leitura do contexto eleitoral para o eleitor. Isso é usado como uma moeda de troca, quer dizer, o pequeno partido apoia o grande partido na disputa majoritária e, em troca, o grande partido abre a sua legenda para que um ou dois puxadores de votos do pequeno partido tenham maiores chances de conquistar a vaga. Eu parto da posição de que, por definição, o financiamento privado de campanha é algo muito perigoso para a democracia. E um dos pontos, sem dúvida, de grande vulnerabilidade é o momento eleitoral e, particularmente, a dependência que os agentes políticos têm de conseguir financiar as suas campanhas, torná-las viáveis, num contexto em que o custo médio de uma campanha eleitoral tenha, nos últimos 20 anos, aumentado de forma bastante significativa. A minha avaliação é de que o financiamento público de campanha é uma das melhores estratégias, opções, para se buscar diminuir o espaço de interferência que interesses privados tenham sobre agentes públicos.